Até o fechamento dessa reportagem, a participação de Pablo Vittar no encerramento da T-Celebration Tour ainda não estava confirmada oficialmente. Contudo, a drag que é mais popular do país, esteve presente nos três ensaios, que Madonna realizou em Copacabana. Inclusive, no ensaio geral, na madrugada deste sábado, 4 de maio, o grande dia seja, como for, o fato é que Vittar venceu. E, sem dúvida, a participação da drag, será um dos momentos mais icônicos do show de Madonna Além disso, a diva pop, que no início de abril, começou a seguir Pablo no Instagram, já demonstrou total afinidade com a maranhense. No segundo ensaio, aliás, a diva chegou a anunciar, em bom português. Com vocês, Pablo Vittar. E, sem dúvida, a diva chegou a anunciar, em bom português. E, sem dúvida, a diva chegou a anunciar, em bom português.